Muito bem, inicia-se o capítulo 7, capítulo no qual iremos começar a parte de experiências com o nosso microcontrolador. Esse primeiro exemplo permitirá acionar uma saída do PIC. Vamos ver. Neste primeiro exemplo, iremos acender um LED da placa PICLAB16F68A, é a placa que você tem em mãos agora. Iremos acender, neste caso, a saída RB13 e, para isso, faremos uso dos registradores PORTB e XB. Esse exemplo, por sinal, já está no CD e já foi feito. Está na pasta Exemplos Micro-C, que está no CD do curso. Mas quem quiser fazer também no Micro-C, pode fazer o Digital Score desapresentado. Seguindo só a ter atenção referente à parte de Confirmation Bits, tem que ficar da mesma forma que foi sugerido no capítulo referente ao Micro-C. Então, quem quiser, pode abrir o projeto, está no CD, compilar e gravar na placa didática. A parte de gravação, ela está disponível no CD, como é que é feita essa gravação, no PIC. É só olhar no CD do tutorial de instalação do kit, para você ver como é que faz a gravação. Ou, quem quiser, pode digitar também esse código, sendo apresentado agora, no Micro-C, e compilar e gravar. Você vai gravar o arquivo .exe, tá? Então, vamos lá, vamos continuar a leitura. O registrador 3B permite ajustar um pino como entrada e saída do meu controlador. Caso algum de seus bits esteja em 1, o pino estará configurado como entrada, e caso esteja em 0, como saída. Através do sistema do PORTB, temos acesso aos pinos do PORTB, podendo ligar ou desligar o mesmo. Vejamos o exemplo abaixo, a fim de eu citar este experimento. Então, este experimento, permitirá com que a gente conecte, coligue um LED da placa didática. Eu vejo como exemplo é simples. Tem aqui o bloco main, que a gente já conversou já, é o bloco principal de programa. E tem aqui o 3B. 3B é o registrador que configura a direção dos pinos do PORTB. A começar do RB0 mais à direita, até o RB7 mais à esquerda. Então, neste caso aqui, nós podemos ver claramente que todos os pinos estão configurados como saída. Veja, 0RB0, 0RB1, 0RB2, 0RB3, 0RB4, 0RB5, 0RB6, 0RB7. Ou seja, todos os pinos com PORTB estão configurados como saída neste exemplo. Em seguida, faz PORTB igual a 0B, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, o RB0 ligado em 1, o RB1 ligado, o RB2 ligado, o RB3 ligado, o RB4 ligado, o RB5 ligado, o RB6 ligado, o RB7 ligado. Você fazendo este programa, gravando na placa e testando, você notará que o LED acenderá. Então, faça este exemplo agora, fazendo a forma que foi falada, abrindo o projeto que está no CD, ou criando um novo, da forma que já foi conversada, e digitando este código, e confirmando o Confirmation Beats, e gravando, usando o WinPick 800, conforme o procedimento que está no CD, na parte referente à gravação do kit didático. Pois bem, tentem fazer isto então, é um exemplo interessante, para ter o primeiro contato com o MiController PIC, e assim aprender a utilizar o mesmo.